olá meus amores do canal olha só gente a delícia que vamos fazer um pudim de laranja esse pudim vai uma xícara de 250 ml de suco puro de laranja aqui eu espremi três laranjas mais ou menos para dar essa quantia de suco tá também a gente vai precisar de uma caixinha de creme de leite de 200 gramas uma caixinha de leite condensado de 395 gramas e a gente vai usar uma gelatina sem sabor em color de 12 gramas então não precisa usar fogão para fazer o pudim não precisa usar forno a gente só vai fazer a calda do pudim no fogão mas o restante é tudo na geladeira então bora lá fazer essa delícia prática e rápida bom então antes de colocar os ingredientes no liquidificador a gente vai hidratar gelatina eu coloquei ela aqui ó e vou pegar cinco colheres de sopa de água para hidratar ó coloquei aqui as cinco colheres de água vou misturar bem e vou reservar aqui uns minutos tá para que ela hidrate e eu possa derreter essa gelatina então vou deixar aqui reservado enquanto a gelatina vai hidratando eu vou colocar aqui no liquidificador o suco de laranja a caixinha de leite condensado e a caixinha de creme de leite e agora eu vou bater essa primeira parte durante dois minutinhos então nesse vídeo tá prazer Então, meus amores, bati dois minutinhos, agora eu vou levar a gelatina, ó, que já hidratou, pra derreter no micro-ondas. 15 segundos, ó. Ó, gente, deixei 15 segundos no micro-ondas, ó, e ela já diluiu. Agora eu vou colocar ela aqui no liquidificador. Coloquei já a gelatina no liquidificador, agora vou bater mais um minutinho a dois, tá? Tá? Enquanto isso, eu vou fazer a calda no fogão e já mostro pra vocês. Então, agora a gente vai fazer a calda pro nosso pudim. Aqui eu vou usar meia xícara de 250 ml de açúcar, tá? Pode ser qualquer tipo de açúcar. Vou ligar aqui o fogo baixinho e quando esse açúcar começar a derreter, não pode parar de mexer. Então, aqui, ó, a gente já começou a derreter, neste momento não pode parar de mexer, tá? Pra que não venha queimar a sua calda. Sempre fogo baixinho. Então, aqui, gente, ó, já pode desligar, já derreteu todo o açúcar, tá? Ó, enquanto estiver quente, não para de mexer, pra que não queime a sua calda. Agora, ó, dá uma girada assim, ó, pra que pegue um pouquinho nas laterais essa calda. Só tome todo cuidado, porque tá muito quente. Então, agora é só reservar, deixar esfriar, pra poder colocar aqui o pudim. Olha só, meus amores, bati dois minutinhos pra misturar bem a gelatina. Ó, agora eu vou pegar a calda que eu fiz, que já está fria, e colocar aqui o líquido que a gente bateu. Então, agora é só colocar aqui na forma, e levar pra geladeira até ficar bem firme. Olha só, meus amores, acabei de tirar da geladeira. Ficou em torno de duas horas, mais ou menos, tá? Agora a gente vai ver como tá o nosso pudim. Então, vamos tirar. Olha, gente, que lindo que ele ficou. Daria até pra derreter aqui o açúcar e colocar por cima, mas olha como ele saiu bonito, gente. E deve de estar uma delícia. Agora a gente vai experimentar ele. Meus amores, peguei aqui um pedaço pra experimentar. Vamos ver, olha, gente, a delícia, olha a cremosidade desse pudim de laranja. Olha, vamos ver então como tá o gosto. Hum, gente, gostinho de laranja. Suave, maravilhoso. Pensa num pudim gostoso. Gente, dá vontade de comer tudo, eu tô salivando aqui. Façam aí que eu tenho certeza que vai fazer sucesso na sua casa. Pudim de laranja, super prático. Beijo no coração e tchau, gente.